Amores, bem-vindos a mais um Conexão com Mãe Maria. Hoje é o nosso segundo encontro, onde essa querida mãe nos traz espaço de paz interno, nos chama para vivermos nesse espaço. Bem-vindos, amores, bem-vindos. Aproveita e já manda aí o aviãozinho, chamando as outras pessoas para virem receber dessa frequência, dessa energia de amor. Mãe Maria é a mãe, é o amor incondicional, é o amor que brota do coração. Sinto a paz, a vontade de viver, criar e criar. Muito bem, Italo, é isso mesmo. Quando a gente se conecta com essas energias mais sutis, mais elevadas, essa frequência da luz, a gente tem essa vontade de estar na vida. Porque a gente reconhece o que é estar aqui. A gente reconhece... Boa noite, meus amores, boa noite. A gente reconhece que é aqui que a gente veio cumprir o nosso propósito. É aqui que a gente veio realizar. É aqui que a gente veio por pura escolha. Eu tenho muita vontade de vida. Eu vivo a vida... Eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui no Instagram, se vão me bloquear, mas eu vou falar. Eu tenho tesão pela vida, sabe? Eu tenho paixão pela vida. Eu amo todos os dias quando eu acordo. Eu amo todos os dias quando eu me deito. Quando eu me deito, eu outro dia falei isso e as pessoas disseram assim, que bom que você me ensinou isso. É uma coisa muito importante e que a gente não dá importância. A devida importância. Que é como a gente está indo se deitar e o que é que a gente está escolhendo viver enquanto a gente está astralmente desligado do nosso corpo físico. Não desligado totalmente, né? Mas a gente está em um outro estágio que não é a consciência corporal. O nosso corpo está descansando. O que é que a gente faz enquanto isso? Onde estamos escolhendo ir enquanto dormimos? Saudações, amada. Saudações, vocês todos. Gratidão, gratidão. Então, assim, o que é que eu faço quando eu vou me deitar? Eu converso com a Samanda e com a Asta. São meus dois companheiros noturnos. E eu me entrego. E eu me coloco à disposição para ir para as naves. Para trabalhar. E para receber. Tudo que eu precisar. É nível de cura. Nós temos muita coisa a curar. Mas ao invés disso, a gente costuma dormir, ir dormir, né? De qualquer forma. Sem nos preocuparmos com as companhias que teremos durante a noite. Às vezes eu converso com a dama. Eu peço para ir para os... Para os... Oh, meu Deus. Falta a palavra. Lá de Telos. Os templos de Telos. E receber um magnífico trabalho que eles fazem de ativações, de iniciações, que são belíssimas, são fortíssimas. E que nós podemos participar, se assim a gente escolher. Se você tem muita afinidade com os pleiadianos, conversa com eles antes de dormir. E pede pela companhia deles. Se vocês têm afinidade com os arcturianos, com os andromedanos, alfacentaurianos, ou seja lá com qual deles, os venusianos. Vai lá, conversa com eles. Pede para estar com eles durante a noite. Pede, conversa. Aí o templo da vontade divina é de Telos. Telos tem muitos templos. Com muitas possibilidades de iniciações. Nós podemos chamar por Sananda, por Mãe Maria, por Mãe Kuanim, por qualquer uma dessas consciências iluminadas e nos entregarmos para vivermos aquele período temporal dessa realidade com eles. Porque, aconteça o que acontecer, tudo que vier é para ser curado. Então, por exemplo, se você tiver um pesadelo, se você for a uma vida passada, uma experiência que não foi tão satisfatória. Eles estão com vocês, eles vão estar lá e tudo que acontecer vai ser um processo de cura. Mas a gente precisa escolher fazer esse movimento e se colocar dessa forma para receber. Nós estávamos agora no Clube do Livro. A gente está lendo Telos, vol. 3. E ele estava falando sobre a juventude e o rejuvenescimento. Isso nos trouxe muitas reflexões. Eu estava lá contando várias das minhas histórias, histórias de vida. E nós rimos muito e vimos da importância daquele capítulo, que é o capítulo 10, para quem quiser ir lá dar uma olhada. É o capítulo 10. São, acho que, três páginas. Ou quatro, no máximo. Eu acho que são três. O que a gente pode fazer, inúmeras reflexões, trazendo para o nosso dia a dia, trazendo para a nossa experiência cotidiana. Ele dá os passos para a gente acessar a juventude e o rejuvenescimento. Mas ali estão os passos para a vida. Todas as áreas da nossa vida, se a gente usar aquilo que ele nos ensinou ali. A gente dá um grande passo na nossa história, na nossa jornada. Agora é preciso que a gente escolha viver essa experiência. de estar consciente e fazer aquilo que é necessário para expandirmos mais a nossa consciência. E aí eu me lembrei de uma historinha, que eu vou contar aqui rapidamente para vocês. Porque uma das primeiras canalizações que eu fiz da Mãe Maria, era sobre paz. E todo o trabalho que ela faz, pelo menos comigo, como canalizadora, é sobre paz. Como acessarmos o nosso espaço de paz e como vivermos nesse espaço de paz. E naquela canalização que eu nunca me esqueci, que sempre me lembro e repito, ela dizia assim, em qualquer momento da sua vida, você pode fazer uma pergunta. E esse capítulo de Telos também me lembrou isso. E a pergunta é, o que um ser de paz faria nessa situação? Como um ser de paz agiria? Como é? Que um ser de paz faria? Isso é o que a gente precisa levar para o nosso cotidiano. Em todos os momentos. Aqueles momentos difíceis, dolorosos, tristes. Os quais ainda não sabemos como lidar com aquilo. Como lidar com aquela situação. Como lidar com aquele momento que se apresenta. Sabemos que estamos passando por essa transição. E estamos nos libertando das dores e dos sofrimentos. Mas falar é muito fácil. Difícil, às vezes, é estar na pele de quem está sofrendo. Porque, gente, o sofrimento e a dor é só um condicionamento. Mas quando nós estamos condicionados, a gente não sente a simplicidade que é sair daquele espaço. É possível. Sim, é possível. Muitas vezes a gente precisa de algum recurso. Não falo de recurso financeiro. Falo de recurso próprio, de recurso interno. Para extrapolar aquele momento. E dar o próximo passo. Muitos de nós que estamos no despertar. Sentimos um peso, principalmente no início. Um peso no coração. E essa frase de Mãe Maria é a ferramenta que a gente precisa. O que um ser de paz faria? Como um ser de paz agiria? Às vezes a gente quer chutar o pau da barraca, meter o pé na jaca, né? Fazer como a gente está acostumado a fazer. Mas fazer como a gente está acostumado a fazer, o resultado vai ser igual. Igual. Então a gente precisa começar a treinar. Fazer diferente. E fazer diferente. Pode ser ir para esse espaço de paz. E agir a partir desse espaço de paz. Eu tinha uma coisa comigo. Quando os meus filhos... Eu tinha duas meninas de idade muito próximas. E criança, criança é travessa, né? Não tem como criança ser tão acomodada. Criança muito acomodada é quando ela está dodói. Quando ela não está dodói, ela está pintando. Então, às vezes que as minhas filhas apontavam muito, eu não batia. Eu não batia. Porque eu estava fora de mim. Eu estava irritada, eu estava chateada, eu estava com raiva às vezes, né? De não poder fazer as coisas, de não poder resolver questões, porque as meninas estavam pintando horrores. Então, eu não batia enquanto eu estava em um estado de irritação. Os meus filhos nunca receberam uma surra, porque eu me controlava. E quando elas estavam muito danadas, silvando depois também, né? Eu botava debaixo do chuveiro. Vai tomar banho, vai tomar banho para acalmar, né? Enquanto eu também me acalmo. Então, naquele momento, eu sempre escolhia estar em paz. Então, eu ia para um espaço interno, apesar de todo o desconforto que eu estivesse naquela situação, para buscar a minha paz, para poder agir com as minhas filhas a partir desse espaço. Boa noite, querida. E não de um outro espaço que depois eu poderia me arrepender. E quando a gente treina isso, é isso que a gente passa a fazer nas outras situações. Eu não vou dizer para vocês que eu nunca chutei o pau da barraca. Que eu nunca briguei, que eu nunca perdi o meu controle. Sim, várias vezes. Mas foi partindo desse espaço que eu comecei a escolher fazer diferente. E um dia, eu percebi que eu não estava mais indo para a briga. Que eu não estava mais indo para o enfrentamento. Que eu já conseguia calar sem brigar. E que isso não me pesava mais. Era leve para mim. Então, gente, é um caminhar. Uma desconstrução do antigo para a construção do novo. Mas aí, falando da historinha que eu ia contar para vocês, eu agora vou contar. Havia um rei, há muito tempo atrás, que lançou um desafio no seu reino. Ele pediu para que os pintores daquela época retratassem o que era a paz. E fez uma grande festa para que todos viessem mostrar as suas obras. E nesse dia, muitos pintores vieram e trouxeram as suas obras. E o rei, ele queria muito ser justo na escolha daquela obra. E ele olhou a cada uma com muito cuidado. Ele queria sentir dentro dele o que o pintor havia retratado como a paz. E ele escolheu, no final, dois quadros. Num quadro, havia montanhas, um lago sereno. Um céu azul, brilhante. Um dia maravilhoso de tranquilidade. Outro quadro. Era uma tremenda tempestade. O céu estava totalmente tomado por nuvens escuras, trovões e relâmpagos. Fazia-se ver naquela obra. E caía uma cachoeira íngreme por um penhasco. E as pessoas não entenderam por que o rei escolheu aquele quadro como sendo uma representação da paz. Mas, quando se detinham detalhadamente, eles viam que, por trás da água da caixoeira e por trás de toda aquela tempestade, havia uma família de pássaros que, calmamente, alimentavam os seus filhos. O rei, entre os dois quadros, escolheu o segundo da tempestade. Porque ele acredita, assim como eu, que a paz é um estado de espírito. É um estado interno e não externo. E que pode estar havendo a maior tempestade de todas. Mas, se nós estivermos dentro, no nosso silêncio, a gente está em paz. E, neste momento de transição planetária, esse é o nosso maior exercício. O exercício de estarmos em paz. Na completa paz interna. Apesar de tudo que estiver acontecendo fora. Porque sabemos que aqueles que estão despertando e sustentando a frequência dessa transição ainda é a minoria. E, por isso, nós precisamos estar numa frequência de paz, de presença, para sustentarmos o que, aparentemente, é o caos. Então, meus amados, Mãe Maria, a Mãe da Paz, está aqui, com a gente. E, falando a todos os corações, ela traz mais uma vez um chamado para acalmar os corações e trazerem o céu para a terra. Amados filhos e filhas, viventes neste planeta. O coração de vocês é imenso. A energia de vocês não tem limites. A força de vocês é incomensurável. Vocês podem fazer todos os movimentos que escolherem e serem aqueles que estão transformando a guerra em paz. Filhos, não falamos das guerras bélicas. falamos das guerras que travam consigo mesmos todos os dias. Falamos das guerras que travam todos os dias com os seus pares. com aqueles com aqueles que amam, com aqueles que estão próximos, com aqueles que passam pelo seu caminho, que por qualquer motivo lhe desgosto de alguma coisa. pedimos para este canal estar com vocês para que mais prós pudesse estar trazendo para vocês a solicitação da paz. da paz de toda e qualquer dificuldade, da paz que cada um pode instituir dentro de si mesmo, da paz que cada um pode escolher ter e viver a todo momento. É tão simples e vejo-nos colocando tanta dificuldade criando mais empecilhos para o seu próprio apazigualmento. Oh, queridos, eu os acolho amorosamente a cada pequeno tremor de dor que esboça. Mas peço que abram os seus corações para que possam receber o alívio e amenizar o turbilhão que os consome a cada pequena coisa que acontece. Amados, exercitem minha Pai, olhem para vocês, vejam os seus corações, vejam o quanto toda essa ilusão é passageira, o quanto toda essa ilusão não merece que você viva sem a paz. escolha antes de tudo viver em paz e só assim o seu mundo se transformará e você poderá então se descobrir inteiramente amados nós estamos aqui para vocês e com vocês o tempo inteiro olhem para as presenças que somos ao seu lado e nós te daremos a mão o ombro o colo o aconchego o amor e te embalaremos na paz dos nossos corações para que possas enfim soltar as acruas que ainda insistem segurar para viver a grandiosidade do ser pacífico amoroso amoroso este amados é o nosso convite e também o nosso pedido nós os amamos e estamos sempre com vocês lembrem-se disso a todo momento principalmente nos momentos de maior dificuldade eu sou mãe Maria mas eu nunca estou só estamos todos juntos e unidos neste movimento pela transformação deste mundo gratidão Amores, nós somos luz, nós só precisamos exercitar a paz, porque ela vive em nossos corações. E eu sou muito grata por ter vocês aqui, por estarmos juntos e de mãos dadas, cada vez mais podermos sustentar a frequência da paz neste planeta. Um beijo e um ótimo final de semana a todos. Nos vemos na próxima sexta e nos outros tantos projetos durante a semana. Beijo no coração e até mais!